E no 15, na velocidade 108. 10, 11, 12. 10, 11, 12. 11, 12. Para sentir mais assim, não tão lento, né? Tá bom? Então, aqui quando vocês forem fazer, se tiver com o metrônomo ligado, tenta não ouvir ele, esquece ele, né? Vai desencontrar. Porque tem que diminuir a velocidade, tá bom? E essa última nota tem que segurar seis movimentos, ok? Deus abençoe a todos.